O trabalho da Polícia Militar e do Departamento de Fiscalização do Corpo de Bombeiros teve início neste bar, localizado na Avenida Maranhão, na Zona Sul de Teresina. Outra casa de show, na região do Grande Disseu, também foi vistoriada. As duas, segundo o Corpo de Bombeiros, não possuem estrutura adequada e nem alvarar de funcionamento, além de estarem fornecendo bebida alcoólica a menores de idade. Segundo o comandante de policiamento da capital, o objetivo da fiscalização é afastar crianças e adolescentes de áreas de risco, evitando o consumo de drogas e a prostituição. Nós fizemos uma reunião na quarta-feira da semana passada, lá na Delegacia Geral, e lá nós preparamos e planejamos a operação. E aí, na quarta-feira dessa semana que nós estamos, nós vamos fazer uma reunião para analisar a operação. E já temos um planejamento, um calendário de operações todo fim de semana. Dependendo do dia que a casa de show funciona. Pode ser no sábado, domingo ou na segunda. No fim de semana passado, o planejamento foi para o sábado. Infelizmente, a casa de show que estava programada a operação, ela não abriu. Aí nós tivemos que fazer em duas casas de show diferentes. Mas foi positivo do ponto de vista da prevenção e da repressão. A polícia militar precisou utilizar um ônibus para transportar cerca de 40 menores aqui para a central de flagrantes. Muitos foram liberados após a chegada dos pais. Quatro tiveram que ser encaminhados a um abrigo, já que o conselho tutelar não identificou nenhum responsável. A operação, ela contou com os conselhos tutelados de todas as regiões de Teresina. O responsável, o pai, é localizado o endereço e ele é notificado da irregularidade anterior. E vai comparecer ao juiz e explicar por que o jovem estava naquele local desacompanhado. Os estabelecimentos devem permanecer interditados. Já os proprietários foram multados e devem responder a processo. Tiveram que ser conduzidas a central de flagrante para explicar essa situação aí, de acordo com o estatuto.